Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. E antes de eu começar a falar, não saia daí, não fica só um pouquinho, fica até o fim, que no fim tem um vídeo mostrando tudo o que eu vou falar aqui agora. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar na Bíblia, Amós, no capítulo 3, em versículo 7, que diz assim, Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Eu estou aqui na frente do pé de café, já disse com a fé, porque eu quero aumentar a minha fé e a sua, através desse testemunho. Olha só, o meu esposo, ele está construindo uma área de estrutura metálica aqui no meu quintal. E eu sou inscrita no canal de um pastor chamado Diego Franci. E esse dia, numa live dessa, na hora da oração, ele pediu para que a gente erguesse as nossas mãos para a nossa casa, onde a gente sentisse necessidade. E eu erguei aqui para o terreno. E eu senti algo estranho, um arrepio estranho, ruim. Era um arrepio do mal. Porque eu já tenho essa experiência de sentir um arrepio da presença de Deus. E quando é a presença de Deus, é uma presença gostosa de se sentir, é uma alegria, é uma paz. E esse arrepio era estranho. Quando meu esposo chegou, eu falei para ele, olha, aumenta suas orações, exigir, porque o inimigo está querendo aprontar uma, não sei o que é. Aí ele, tá. No outro dia seguinte, ele foi mexer com a estrutura com o colega dele, em cima do andame. E nesse dia tinha chovido. E o andame arriou com eles lá em cima, né. Só que para a glória de Deus, Deus colocou as mãos santas e livrou. Agora vocês imaginem, plena pandemia, quem que quer ir parar no hospital, né. Sabe lá Deus que poderia ter acontecido, né. Mas Deus livrou. E se a gente sobreviveu 2020, nós estamos sobrevivendo 2021, é porque o Senhor tem uma tarefa ainda em nossas vidas. E eu senti no coração de contar essas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida para ele ficar a fé de vocês. Se a minha tarefa é essa, eu quero fazer, né. E é como uma forma de agradecer o Senhor Jesus por essas grandes obras. Então eu peço a vocês, fica até o fim, viu. E vai lá conhecer o canal desse pastor, para que Deus possa também estar fazendo algo na vida de vocês. E antes de vocês ouvirem a live dele, vocês oram antes. Pede uma resposta do Senhor, que o Senhor vai falar com vocês. Porque realmente o Senhor usa esse pastor e a profecia, quem julga ela, é o tempo, né. Cabe nós só esperar. Se foi Deus que falou, vai acontecer. Se não foi Deus que falou, ela não irá acontecer. Então, meus amados, fica aí. Assiste o vídeo para não ficar só nas minhas palavras. E eu quero agradecer a vocês todos. Aqueles que não é inscrito, se inscreve. E aqueles que são inscritos, que Deus continua abençoando vocês tremendamente. Olá, pessoal. O que aconteceu é que a gente estava colocando essas meias tesouras de ferro. Elas pesam acima de 100 quilos. E o andame, a gente achou que estava firme. Não tivemos cuidado de amarrar. E ele afundou. E ela veio para cima de mim. Eu não sei de onde achei força. Empurrei ela para trás. E o irmão estava lá com ela em cima do andame. E o andame saiu a perna. E ela caiu em cima, desmantou tudo, caiu em cima dele. Mas ele só arranhou o dedo. Olha aí, pessoal. O livramento que Deus acabou de dar para o meu esposo. E o parceiro dele estava construindo essa varanda aqui. E o trem arriou em cima deles. Olha só. Mas, para a glória de Deus, eles estão bem. É assim. Quando a gente faz obra de Deus, os levanta e vem. Mas Deus é maior. Deus é sempre maior. Sempre estará conosco, nos livrando e guardando.